Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem com vocês? Muito bom dia, começando mais uma semana, hoje segunda-feira dia 7 do 11 de 2022. Hoje chegando novamente com a nossa carta do tarô, nossa carta regente para o dia de hoje e trazendo novidades para vocês, como hoje também a gente vai falar sobre o signo do dia, qual o melhor signo hoje para o dia, os números também que a gente vai colocar como os números da sorte e a cor da sorte hoje também, então fica aqui comigo que hoje o vídeo está imperdível. Vamos lá então pessoal, só antes de começar o vídeo eu venho aqui pedir para você, por favor, curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal para a gente chegar logo à marca de 100 mil inscritos aqui no nosso canal do YouTube. Já está vendo o vídeo, começou a ver o vídeo, então clica agora em curtir, que clicando em curtir já me ajuda muito. Se você puder então também se inscreva no canal e só clicar nesse botãozinho aqui logo embaixo, não vai pagar nada, é totalmente grátis, tá bom? Vamos então para a carta regente de hoje, hoje dia 7 do 11 de 2022, a carta regente que eu vi através do baralho white gold, é esta carta aqui, olha que coisa linda, melhor carta não há, vamos lá, a carta da estrela, a estrela, colocando mais próximo de vocês, ela brilha mesmo, tá? Esse daqui é um tarô bem dourado, então está aqui a carta a estrela. O que essa carta vem dizer para a gente para o dia de hoje? Essa daqui é a 17ª carta dos arcanos maiores, tá? Ela mostra coisas maravilhosas para o dia, como otimismo, a esperança, a renovação da fé, tá bom? Então ela bota você um tanto para cima, falando você é capaz, existe uma luz ao final do túnel, você vai conseguir, só depende de você, tá? Essa carta também, uma coisa muito boa, é para você que está passando por um momento de dificuldade dificuldade ou tensão na sua vida, tá? Para você ficar um tanto mais aliviada, porque as coisas piores já passaram, o pior já ficou para trás, você vai conseguir vencer esta batalha, tá? Mostra uma solução aparecendo para você, essa solução está logo ali à frente, tá? Ela vem então pedir o que? Para você acreditar cada vez mais em você, você é capaz disso daí, você é capaz de pegar e dar uma reviravolta em sua vida, você é capaz de chegar à solução desse problema que você está passando. Vamos agora então falar sobre o signo. Dentre todos os signos, hoje o signo que vai mais prosperar, o signo que vai mais brilhar, o signo do dia é o signo de peixes, você pisciniano ou pisciniana, você que tem aquela cabeça um tanto sonhadora, você que sempre pega e fala, nossa, sempre está no mundo da fantasia, você viajando sempre, sempre sonhando com algo prático, alguma coisa muito, é um encanto, né? Dessa forma toda, hoje é o seu dia. E vamos falar também sobre os números, né? O pessoal sempre fica falando assim, pai Marcelo, se você sabe então verificar o futuro, eu quero os números da Mega Sena. Aí eu fiquei pensando, eu falei, putz, eu posso verificar, eu tenho uma forma aqui de verificar, claro, através do jogo, alguns números, né? Então vou passar para vocês, então os números da sorte para hoje. Se você quiser apostar, tudo bem, só lembre-se, né? Que se você ganhar, eu estou por aqui, tá? Para dar aquele 10% aí da casa. Então anote os números aí. Os números para o dia de hoje são os números 5, 20, 33, 42, 45 e 59 aparecendo logo aqui abaixo da sua tela, aqui ó, aqui ó, tá aparecendo aqui os números. Se você quiser fazer aquela fézinha, ok, mas lembre-se, se vencer, não esqueça do papai aqui, tá? Vamos falar agora sobre a cor também, a cor da sorte para o dia de hoje. A cor da sorte é o verde, independente se for o verde musgo ou verde mais clarinho, hoje é o verde e olha que interessante, né? O verde é a esperança. Vamos falar agora sobre a parte sentimental, vamos falar sobre o amor e o que a carta, né? A estrela vem dizendo sobre a parte do amor. Para você que está em relacionamento, demonstra que se você está sofrendo por alguma coisa no seu relacionamento, seu relacionamento está um tanto travado, com aquela briga, com conturbações internas no seu lar, né? Na sua família, ela te mostra hoje, essa carta estrela, mostra o momento de trégua, o momento de paz, o momento de superação e de sensação de uma fé renovada neste seu relacionamento. hoje demonstra que você vai falar assim, vamos deixar um pouquinho a briga de lado, vamos tentar fazer dar certo esse nosso amor, vamos pegar e fazer nosso relacionamento ir à frente, vamos deixar tudo de ruim para trás, né? Então esse seria o dia, né? Você se sente muito mais positiva, você vai se sentir hoje muito mais, vamos colocar, charmosa hoje nesse dia, também. Seu relacionamento, através dessa carta, vem mostrando que o seu relacionamento conseguiu passar por certos problemas e se ele conseguiu passar por certos problemas, ele conseguiu com vocês sempre juntos. falamos, então, nossa parte de relacionamento para você que está em relacionamento. E para você que está solteira? Para você que está solteira, a carta da estrela mostra que é o momento que você vai conseguir se libertar do passado. Sabe aquele relacionamento que você terminou, que deixou certas marcas em você e que você não consegue se libertar, não consegue jogar aquela pá de cal e você não consegue amar novamente, conseguir o novo? Então, demonstra que hoje você vai conseguir se libertar desse passado. Você vai conseguir, por um certo momento, até mesmo por esse dia, abrir o seu coração para a possibilidade de um novo, né? Algo novo, um amor novo. Para você que terminou um relacionamento há um pouco tempo, que você estava com aquela ferida aberta, esse dia vai ser aquele momento que você vai sentir aquela ferida cicatrizando e você podendo levar a sua vida adiante. Vamos falar agora sobre a parte profissional e financeira, começando com a parte profissional, tá? A parte profissional vem dizendo, através da carta da estrela, que tem uma renovação profissional em seu trabalho, tá? Essa renovação é uma renovação totalmente positiva. Ele pede também essa carta para você continuar tendo esperanças, porque existe a possibilidade, sim, de uma certa promoção no seu trabalho ou até mesmo melhora na sua vida profissional. Para você que trabalha com vendas, para você que é autônomo, tenha um pouco mais de fé, porque você está entrando num caminho positivo e as coisas vão melhorar para você, tá? Se você está com problema na sua vida profissional, também tenha certeza que o pior já passou. Isso que nós jogamos aqui, que verificamos através da carta da estrela, é para você que está empregado. E para você que está desempregada, a carta da estrela pede para você ficar muito alerta para o dia de hoje, porque o dia de hoje aparecerão, terão várias possibilidades para você retornar ao mercado de trabalho. Então, você tem que observar bem, observe bem as oportunidades que vão aparecer no dia de hoje, porque preste bem atenção. As possibilidades e as oportunidades, elas passam rapidinho. Falando sobre a nossa vida financeira, na vida financeira mostra, sim, você tendo uma subida hoje nesse dia, nessa segunda-feira, dia 7 de do 11, mostra você conseguindo vislumbrar um final do túnel com uma luzinha e você conseguindo tapar certos buraquinhos que ficaram no seu financeiro, que chegaram a ficar lá para trás. Você que está com aquelas dívidas acumulando, você vai conseguir sentir hoje que tem caminho para você para você saudar essas dívidas, para você equilibrar as suas finanças. Hoje seria o dia de você pegar e pensar mais de como pagar contas do passado, do que você pensar em gastar no dia de hoje. Então, hoje o dia é mais de você trabalhar como um economista, acertando as lacunas, acertando as coisinhas, para acabar com esse vazamento financeiro da sua vida. Vamos falar agora sobre a parte de saúde e a parte espiritual, começando com a nossa saúde. Começando com a parte da saúde, essa carta aqui, a estrela, ela vem muito explicando e simbolizando uma coisa maravilhosa na área da saúde. Isso aqui é a cura. Atenção, quando eu estou falando sobre essa carta, eu estou falando tendência para o dia de hoje. Eu não estou... Sempre quando eu falo de saúde, eu tenho que sempre renovar, falar toda hora essa mesma coisa, porque depois o pessoal vai falar assim, pai Marcelo falou que eu estaria curado, pai Marcelo falou que se eu tomar banho disso, eu vou conseguir a cura. Não, esta carta simboliza uma cura. Então, fique otimista, tenha esperança na evolução do tratamento ou da solução da sua doença ou do seu problema de saúde, tá? É um possível, aqui mostra a possível cura do seu mal. Eu estou dizendo em relação ao baralho, não deixe de ver o seu médico, mas hoje você vai se sentir mesmo uma certa melhora em sua saúde. Em falar na parte espiritual, agora pulando para a parte espiritual, a carta da estrela é uma carta que também demonstra muito uma ligação espiritual, né? Então, eu peço para você no dia de hoje não ficar muito assustada, tá? Eu estou acostumado já com isso, mas não fique assustada se você sentir no dia de hoje como se tivesse alguém tentando guiar você para um caminho diferente. Esse caminho seria um caminho positivo. Ou até mesmo você sentir um certo arrepio e alguém falando, cochichando algo em seu ouvido. Isso daí são os guias espirituais tentando, vamos botar, interferir para melhor em sua vida. Como já diz, guia espiritual. Ele vai tentar guiar você para o melhor. Então, é isso, pessoal. Terminando, então, falando sobre a nossa carta lindona aqui, que é a carta da estrela. Olha aqui, ó. A estrela, que é a carta do Tarot White Gold para o dia de hoje, dia 7 do 11 de 2022. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã de manhã tem outro vídeo com a carta regente também. Então, por favor, curta, compartilhe, se inscreva, seja membro do canal também. Hoje, dia 7, segunda-feira, assim como todas as segundas-feiras, às oito e meia da noite, tem live aqui no YouTube com o jogo de baralho cigano e Tarot também totalmente grátis, tá? Aguardo vocês. Um beijo para todos e para todas. Até a próxima. Fique com Deus. Saúde e paz.